Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim, que vocês estejam super bem. Bom, hoje vamos comprar calcinha, mas não pra mim, tá? Pra Alice. Porque como vocês sabem, eu estou tirando a Alice da fralda e ela só tem duas calcinhas. Ela tinha três, só que eu esqueci uma lá no Maranhão. E a Alice só vivia de fralda, então ela nem, quase nem usava calcinha. Aí hoje vamos comprar, estou sem máscara porque não tem ninguém na rua. E já vai entrar no carro e eu estou com álcool aqui na minha bolsa. Enfim. Dois e cinquenta. Aquelas que vêm no saco e não tem? Não. Ah, não. Não tem que ter que beber. Ah, não. Já chegamos, não tomei banho ainda porque tem motivo, tá? Eu vou dar banho no foguinho com o Marcelo. E não chegaram tão bem, tá? Depois eu vou tomar um banho, porque tá um calor, gente. Tá insuportável. Depois eu vou mostrar pra vocês a calcinha da Alice. Eu comprei todas as calcinhas iguais, mas eu acho que tá bom. Oi, gente. Eu vou tomar banho, porque estão fedendo. Tinha uma gatinha lá embaixo, minha vizinha que estava no cio. Foguinho vai tomar banho. Todo mundo vai tomar banho. Tinho! Olha, vai. Ai, ficou tão sutiado. Peguei. Ai, que gostoso. Tá bom, a minha, a água. Ah, você lava o dedo. O dedo. O pôzinho, né? O dedo. Da mangueira do céu, você tem que passar o foguinho? Passa o foguinho, minha filha? Aqui, minha filha. Ó. Aqui, ó. Eee. E o papai segurou ela. Eee. 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 Jóia? Sim. Manda um beijo. Levou uma picada no rosto. Está no fim? Não? Não. Um pouquinho só. Passa no cabelo, passa. No cabelo aqui, olha. Passa no cabelo. Olha o tamanho do cabelo dessa menina, gente. Está enorme. Olha. Está comendo broa? Não. Olha, gente. Está muito grande. Né, Alice? Tomei um banho junto com a Alice. Lavei meu cabelo. Estava muito sujo. O meu dente do siso desse lado aqui está terminando de rasgar. Isso aqui eu vou arrancar semana que vem. Estou morrendo de medo. Por isso que eu estou falando do enrolado. Meio que eu não abro muito a boca para falar. Eu sou super escandalosa. Vocês sabem muito bem, né? Eu abro a boca, grito, risado, tudo. Mas, desse jeito não dá. Enfim, vou arrumar meu cabelo. E é isso. Vou mostrar o foguinho para vocês. Vou mostrar o foguinho para vocês. Tomou banho. Chorão também tomou, mas já sumiu já. Hoje vamos almoçar em uma churrascaria. Primeira vez que eu venho em uma churrascaria. Meu pai não quis vir. E está bom que ele não venha porque ele está naquele grupo de risco, né? Aí só vamos comer aqui e depois vamos lá em casa. Ele não quis comer antes para a gente sair. E... Gente... Que legal. Eu vou dar uma geralzinha para vocês, gente. Cadê? Cadê? Cadê a mamãe? Acho. Cadê? Acho. Acho. Cadê? 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 Ah, acho. Cadê? 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 Ah... Não dá ninguém. Não dá ninguém. Fof. Bom dia Gente, minha cara tá inchada Porque eu acabei de acordar Acabei de fazer um bolo Vai pro canal, tá? Gravei E... Olha, esse tá aqui, ó Ontem eu não gravei pra vocês Mas porque eu passei o dia todo com Inxaqueca por causa do sol Tava muito calor e hoje tá frio Ai, tô torcendo por uma chuvinha Se Deus quiser, chove logo Eu acho que não dá pra vocês verem O meu bolo Olha o meu bolo lá Acabei de colocar pra céu Queimou, minha irmã Meu Deus Cresceu pra caramba Tamanho de bolo Arrumei a Alice, me arrumei Eu me arrumei de qualquer jeito, mas a Alice tá uma gatinha Vamos comprar mistura pra comer hoje no almoço Mostrar a Alice pra vocês Gente, olha Misericórdia Olha só como ela tá linda A calça, paguei 13 reais Essa blusa É de um conjunto 13 reais também Olha como ela tá bonitinha Já voltamos E aproveitamos pra comprar mistura Pra passar essas semanas Vou mostrar pra vocês Aqui tem a bisteca Que o Marcelo comprou pra assar hoje Tem um quilo e 300 Carne moída Pra completar O recheio do pastel Que eu tava fazendo pastel, tá? Aí faltou E ganhamos a massa de pastel Do colega do Marcelo Dois quilos De feitos de frango Sem osso Gente, tá tudo Muito caro, né? Linguiça Dois quilos também Esse saco aqui Deu 20 e 30 E esse 20 e 17 Essas misturas aqui Pra passar o final de semana Ainda tem algumas coisas em casa, tá? Como os cakes Óvulos Enfim Sabana Sabana I'm coming home Sabana We'll never be alone Sabana The beauty of the world Sabana Let's all take the world Sabana A noite resolvi fazer os pastéis e como a massa a gente ganhou, já era pronta, eu comecei a fazer o recheio. Eu coloquei na panela um fio de óleo, meio tomate e meia cebola, já que eu usei 300 gramas mais ou menos de carne moída. Essa carne moída é a carne moída 100. Eu já fiz um vídeo já bem explicadinho da noite do pastel pra vocês, em que eu mostrei tudo bem a passo a passo. Só que nesse vídeo, dessa vez, né, nesse dia, eu coloquei cheiro verde e também cebolinha. Deixei refogar muito bem esse tomate e essa cebola, no óleo mesmo, aí depois eu coloquei o alho, tá? Sempre eu mou o alho com um pouquinho de sal, não coloco muito não, já que depois eu coloquei metade de tempero. Pronto! Depois que eu refoguei tudo, fritei o alho, eu coloquei um pouquinho de água e coloquei a minha carne moída pra descongelar, já que congelamos a carne moída, né? Se ela não estivesse congelada, seria muito mais fácil. E a dica é, pra descongelar a carne moída, você coloca a carne moída e conforme ela for esquentando, ela vai amolecendo. Você vai virando de um lado, passa o garfo, você passa o garfo e vai tirando a parte que já tá mole. E você vai fazendo isso, vira, tira a parte que está mole e vira pro outro lado e assim vai, tá? É bem rapidinho, não demora muito não. Eu gosto de fritar bem a carne moída, deixar ela bem soltinha, tem alguns pastéis que a gente come na feira que fazem com a carne moída um pouquinho mais molhadinha, né? Eu prefiro ela mais sequinha, mais soltinha. Aí então eu deixei fritar bem e depois que fritou muito bem, eu coloquei o temperinho que eu falei pra vocês, coloquei metade só e ficou no ponto, gente. O gosto ficou no ponto, ficou muito gostoso, não precisou colocar sal nem nada do tipo depois. Deixei fritar mais um pouquinho e logo depois eu coloquei, por último, a cebolinha com o cheiro verde. E faz uma diferença danada, gente. Fica muito, muito gostoso com a cebolinha e o cheiro verde. Música Sabana, I'm coming on Sabana, I'll never be in love Sabana, the beauty of the world Sabana, let's not take a look Sabana, I'm coming on Sabana, I'll never be in love Sabana, the beauty of the world Sabana, let's not take a look Sabana, I'm coming on Sabana, I'll never be in love Sabana Sabana, let's not take a look Sabana, let's not take a look Sabana, let's not take a look Antes de finalizar o vídeo, eu vou mostrar pra vocês os calcinhos que compramos pela lista Compramos três calcinhas E todas do mesmo modelo Porque de outro modelo De outro desenho era maior Então eu peguei essas daqui mesmo São bonitinhas Olha só que bonitinha a calcinha Ela tem esses babadinhos aqui Com elástico Esse daqui é elástico E ele é bem bonitinho, eu gostei pra caramba Só que eu achei muito fininho Paguei R$2,50 cada uma E antigamente vendiam de saquinho Com três E olha só como é bem fininho Mas tá ótimo, só pra ele sair da fralda mesmo E eu já lavei, tá? Porque é sempre importante lavar Principalmente se for calcinha Lavar antes de usar As três aqui, ó Então agora sim eu vou finalizar esse vídeo Gente, eu tô muito, muito preocupada Porque como vocês sabem Eu vou arrancar meu dente de cis amanhã E esse dente aqui tá crescendo Como que eu vou comer? Meu Deus, gente Nem sorrindo ou falando direito Eu tô conseguindo falar Mas enfim Vai dar tudo certo O beijador é arrumar tudo Colocar aparelho Fazer tudo o que tem que fazer Nas redes sociais Estão todos aqui embaixo Na descrição do vídeo, tá? Um beijo E até o próximo vídeo Tchau Me siga lá no Instagram, tá? Por favor Ai, já aproveitei e fiz as unhas ontem, ó Cortei tudo curtinho Porque da outra mão Quebrou uma unha Daí eu acabei Deixando curtinho Mas tá crescendo já Tchau